Bom, hora do futebol, o Flamengo entra em campo logo mais ainda de olho no título brasileiro. E na Série B, Vasco e Botafogo se preparam para o Clássico. Thiago Carvalho. Dia de recuperar os pontos perdidos. A semana que era considerada por muitos como determinante para definir os reais objetivos do clube no Brasileirão, não começou bem. A distância para o topo da tabela, ao invés de diminuir, aumentou. A partida de hoje contra o Atlético Goianiense, no Maracanã, é mais uma oportunidade para o time carioca. A vitória recoloca a equipe na vice-liderança com 53 pontos, a 9 do líder. Mas sonhar com o tricampeonato brasileiro não depende mais apenas dos rubro-negros. Para levantar a taça, o Flamengo vai precisar, no mínimo, que o Atlético Mineiro tenha dois tropeços em nove jogos. Além disso, fazer o dever de casa se tornou obrigação. A começar por hoje, a boa notícia é que Rodrigo Caio, Davi Luiz e Bruno Henrique estão de volta ao time titular. Mas as pessoas não querem saber se está machucado, se está suspenso, se o jogador é humano ou não, se ele cansou ou não. As pessoas só querem saber do resultado. O Flamengo continua bem vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Já neste sábado, o Fluminense recebe o esporte no Maracanã. Com duas derrotas seguidas fora de casa, a equipe de Marcão precisa reencontrar o caminho das vitórias para não deixar o G6 se afastar. Enquanto isso, na Série B, o final de semana será de Clássico. Para o Vasco, caso é de vida ou morte. Após ser derrotado ontem em Campinas pelo Guarani, com direito a pênalti perdido por Germancano, o Cruz Maltino pode ter a permanência na segunda divisão de 2022 confirmada, caso não vença o Botafogo. Em relação ao Clássico, a gente tem que continuar trabalhando. Temos cinco jogos pela frente e temos que tentar fazer as cinco vitórias. O jogo acontece domingo, em São Januário. 20 mil ingressos foram colocados à venda. Em boa fase no campeonato, o Botafogo enxerga a partida como uma chance de assumir a liderança na reta final de temporada. O jogo é muito especial, clássico. A gente está aí na reta final também. Tem que ver como os atletas vão se recuperar. A gente está aí na reta final de semana.